Uma família foi vítima de um sequestro relâmpago na Grande São Paulo e entre eles uma mulher grávida, uma criança e uma senhora idosa. Na capital, a polícia também descobriu um cativeiro, onde um homem era mantido refém. Na casa usada como cativeiro, bagunça e improviso. O último cômodo, nos fundos, era o quarto usado para manter as vítimas. Foi onde a polícia encontrou um homem sequestrado. Eu estava com medo, não sabia o que eles iam fazer. Eles falaram que ia me soltar, mas eu fiquei com medo, porque um falava uma coisa, o outro vinha e falava o outro que ia me soltar. Eles estavam entrando um pouco em contradição também, eu pensei a ficar com medo. Ele foi libertado durante uma outra investigação. As buscas aconteciam na região porque uma vítima denunciou o local do cativeiro. A casa fica nos fundos de uma comunidade. Um casal de sequestradores foi preso. Três fugiram pela mata e são procurados. A polícia investiga em quantos crimes os suspeitos estão envolvidos. Em Itacoaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, outra quadrilha fez uma família refém. Uma idosa, o filho dela com a esposa grávida e o neto de 10 anos de idade. A família estava no carro quando foi rendida por quatro assaltantes. Quando eu fui frear na lombada, os indivíduos invadiram a via, né? Entrando na frente, eles iam me levar, né? Sozinho. Aí minha mãe me abraçou, me agarrou, falou que não ia levar ele sozinho, não ia levar, né? Se fosse levar, era todo mundo. O meu medo era dele matar meu filho, que era um homem que estava junto, né? Dois criminosos, então, entraram no veículo e levaram as vítimas para um cativeiro, onde ficaram por três horas. Teve um que ficou vigiando a gente com uma luz e se levantasse a cabeça, ele dava um gritão, dizendo abaixa a cabeça. Aí eu fiquei com medo, todo mundo ficou com medo. Então olha para nós, abaixa a cabeça, senão nós vamos matar todo mundo. Vamos atirar, eu estou com a arma aqui e ela está carregada, eu vou matar mesmo, todo mundo. Os criminosos tentaram fazer transferências bancárias e empréstimos, mas não conseguiram porque as vítimas não tinham limite na conta. A família só foi libertada do cativeiro quando a grávida começou a passar mal. E a polícia chegou até um dos suspeitos por conta de um pequeno detalhe. Quando ainda estava no carro rendida, a idosa jogou o celular embaixo do banco. E foi o rastreador do aparelho que levou a polícia até um dos sequestradores. A ameaçava muito, muito que ia matar nós, então eu fiquei com medo, muito medo. O suspeito foi preso em um bar. Os outros três são procurados. Quando eles levaram nós lá para aquele escuro lá, eu achei que eles iam matar nós tudinho. O medo vai ser grande, viu? Muito grande.